Excelência, Vindos, José Eduardo dos Santos, nosso Presidente, distintos membros do Executivo, querê-semos jovens, nesta hora e neste magno evento de grande importância para a nossa vida, eu quero dizer que a minha geração, a geração do nosso Presidente, com muita luta e muitos sacrifícios, libertou a nossa terra do juco colonialista. E hoje, livres e independentes, e sob a esclarecida direção do nosso Presidente, nós conseguimos a paz. E o país vai se desenvolvendo de forma muito satisfatória. Qual será agora a vossa empreitada, jovens? Para a continuidade. Será de levar a nossa terra ao cume da montanha, às estações de luz, de sonho e de felicidade por todos nós, angolanos. Eu vou chamar agora aqui, um jovem, como vocês, ele tem uma voz lindíssima, e vai cantar uma canção lindíssima, onde ele vai fazer referência a algumas das tarefas que vocês devem levar a cabo, para que todos nós sejamos felizes e que Angola seja aquele país que nós pretendemos forte e lá no cume da montanha. Matias Damásio. Matias Damásio. Matias Damásio. Matias Damásio. Matias Damásio. Matias Damásio. Matias Damásio.